E aí galera, beleza? É com muito prazer que eu venho trazer uma notícia muito importante, um projeto, o projeto Dois Pé no Peito Sim, Dois Pé no Peito é o projeto que vai começar agora com essa nova notícia muito foda Finalmente, teremos lives diárias galera, eu finalmente consegui a parceria que eu queria graças a vocês, olha aqui ó Azubuleque, Azubu.tv barrapatif, live todo dia, o link tá aí no topo da descrição Cria uma conta lá e me dê o follow, porque é o seguinte, o que é o projeto Dois Pé no Peito? Eu quero chegar na Azubu, mas eu quero chegar na Azubu mostrando que a patifaria é zica E como que eu vou mostrar que a patifaria é zica? Mano, dá pra gente entrar em um dia, ou pelo menos nessa primeira semana, mas em um dia, a meta em um dia A gente bater o top 5 canais da Azubu, tá? O que a gente precisa fazer? Ter 20 mil seguidores lá no canal da Azubu, tá? Então qual que é a parada? Você vai entrar aí no link, vai criar uma conta e vai seguir Eu sei que mano, a patifaria é zica pra caralho, e a patifaria já vestiria essa roupa assim ó Zicamente, pra gente fazer a primeira live amanhã, a partir das 17 horas, assim, bombada, tá ligado? Top 5 canais da Azubu, chegar com os dois pés no peito Essa é a meta, jovens Mas além disso, além de ser uma live muito especial amanhã, minha namorada vai participar A gente vai jogar GTA, a gente vai jogar H, a gente vai jogar Rocket League, a gente vai jogar jogo de terror Eu vou ver se eu compro hoje ainda o Five Nights at Freddy's Então assim, vai ser uma live muito foda E além disso, pra gente bater essa meta, minha meta é 20 mil seguidores, tá? Followers, é de graça mano Cria uma conta na Azubu, você vai poder assistir todas as lives e mandar todos os emoticons Então vocês podem mandar os emoticons do Edu, os emoticons do Funk, os meus emoticons na live dos caras É de graça, tá galera? E não deixe de dar o seu follow lá na live, criar a sua conta Porque é o seguinte, ainda pra incentivar, eu sei que mano, a Patifolia é zica Só de eu falar aqui, eu acho que a gente já vai quebrar essa meta dos 20 mil Mas velho, eu decidi ainda trazer um incentivo pra vocês, um presente Eu vou comprar gift cards Eu ainda tô vendo se vai ser da G2A ou se vão ser gift cards da Steam, eu tô vendo aqui Mas se a gente chegar a 5 mil seguidores na Azubu 5 mil followers na Azubu, eu vou dar um gift card pra vocês Se a gente chegar a 10 mil, eu vou dar um outro gift card Se chegar a 15 mil, eu vou dar um terceiro gift card E se chegar a 20 mil, eu vou dar mais dois gift cards Então se a gente bater 20 mil, vão ser 5 gift cards pra comprar jogos pra vocês Eu ainda não sei exatamente como é que vai ser o esquema daqui e tal Mas amanhã eu vou resolver isso, se vai ser G2A, se vai ser Steam, se vai ser jogo de console Olha, eu não sei, eu não sei como é que vai ser Mas vai ter prêmio, principalmente se a gente bater a meta de 20 mil seguidores na Azubu amanhã Beleza? Eu sei que a gente consegue, eu sei que esse vídeo deve pegar por volta de 20 mil Então eu preciso do seu apoio, eu preciso que você entre no link da descrição Cria uma conta lá na Azubu e me dê follow Mano, quero chegar com os dois pé no peito Vou mostrar do que a Batifaria é capaz, molecada Eu confio em vocês Queria agradecer aqui o pessoal da Azubu, o VanDep que me recebeu muito bem E a live lá vai ser sensacional, a plataforma é muito boa Mano, vai ser muito foda amanhã Sério, eu conto com vocês, se vocês tiverem sugestão de jogos, coloquem aí E amanhã, a partir das 17h, amanhã domingo, dia 9 Aqui, aqui ó, live na Azubu.tv Mano, eu quero muito vocês lá, eu tô muito feliz, live todos os dias Muito obrigado, pessoal, pelo apoio Conto com vocês lá, viu? É nóis, tamo junto, molecada Abraço do Patif, até a próxima E valeu!